Vocês sabem que besouro é esse aqui? Eu não sei, então eu estou filmando para mostrar no grupo aí se vocês sabem que besouro é esse. Aqui é em Martins, aqui na Serra de Martins, no Rio Grande do Norte, entendeu? Encontrei esse besouro, muito estranho. Eu não sei que besouro é esse, eu quero que vocês me digam o nome desse besouro, certo? Obrigado.